Obrigado, Konami! E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar o nosso modo história solo, offline aqui. Completamos o tutorial e também já tá clear, né? Ou seja, já está completo aqui, limpo, estratégia de duelo. Agora vamos pra o monarca absoluto, cara. Vamos pra essa próxima aqui, que seria do modo história. Tá bom? Olha só, cenário. O que significa dizer isso? Play. Que tem algumas coisas que a gente não teve no anterior. Muito interessante, o monarca absoluto. Será que é um modo história alguma coisa assim, mano? Nossa, que maneiro isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Neste mundo, alguns seres incorporaram o conceito de destruição. Sua aparência e comportamento dignos eram como o dos monarcas. Ninguém sabia com que propósito os monarcas buscavam a destruição do mundo. Eles empregam seus poderes paranormais e reduzem. Há nada o que houver ao alcance de sua visão. O trovão explode diante deles e as árvores esmancham. Eles derretem as montanhas e racham a terra. Eles evocam tempestades e mergulham tudo em trevas insondáveis. O mundo mergulhou em turbulência e cólera, dominado pela violência. E quando não há mais nada para destruir, eles se movem para o próximo país em busca de mais destruição. Todos os que testemunham tamanha devastação estremecem de medo. E o destino de qualquer infeliz que se encontre no caminho deles será desaparecer em um instante. E entre os destruidores desse mundo existe um alfa. Seu irresistível poder de intimidação deixa outros destruidores vulneráveis. E ele mantém uma força incalculável. Quem que é esse, mano? Erebus, o monarca do submundo. Erebus, Erebus, enfim. Erebus, o monarca do submundo, fica sentado em seu trono na escuridão mais densa, observando a destruição do mundo, como se fosse a coisa mais trivial. Caramba, mano. Que da hora isso. Então é uma história completa só, né? Você ir lendo ali e tudo mais, a história é bem legal. Ganhamos carta de graça aí. E agora vamos aqui no A Praticar e vamos ver o que vai acontecer de interessante. Certo? O que a gente pode ver aqui? Deck, emprestadores. A gente não pode mudar de deck, é isso? A gente então é obrigado a usar um deck X. Um deck específico. Tudo bem. Vamos lá então. Moda história. Somos obrigados a usar um deck que a gente não tem. E que a gente não sabe como funciona exatamente. Olha o mapa. Olha o mapa, já mudou totalmente, né? Puxamos uma carta. Eu puxei uma carta só. O que aqui tá acontecendo? O que torna um monarca único. Ele tem três cartas apenas. Será que eu vou puxar duas cartas? Não sei porquê. Ok. Caramba, mano. Beleza. Esse daqui a gente não pode colocar em campo, obviamente. Ele tem oito estrelas. Porém esse daqui tem uma estrela. A gente pode invocá-lo, né? E vamos ativar o efeito dele. Selecione um ou mais monstros a serem invocados por invocação especial do seu deck. Todos são monstros de duas estrelas. Olha a musiquinha de fundo, galera. Olha. Com dois monstros em campo, obviamente a gente pode agora colocar o nosso Mobius, né? O nosso mega monstros sacrificando esses dois em campo. Olha, ele já tá com três cartas acertadas. Ele tava com três cartas acertadas. Eu estou louco. Ativa o efeito do Mobius. É como se fosse no tutorial, né? Isso aqui eu acho que é tudo já pré-feito. Selecione um ou mais cartas de magia, imagina a serem destruídos. Destruir outra carta? Outra carta? Sim. Destruir outra carta? Sim. Então ele destrói todas as armadilhas, né? O grande efeito dele. Caramba. Ok, ele ativou todos os três cartas. Mas vai tudo ser destruído. É efeito contínuo e vai tudo ser destruído. Não tem problema nenhum. Será que os monstros serão destruídos? Se não forem também a gente tem mais dano, né? Vamos ver. Exatamente. Ataque diretamente dos pontos de vida dos oponentes. Ok. Obliterado. Esse é o primeiro monarquinha, rapaziada. É, mano. Louco, hein? Campo novo. Tá maneiro. Tá maneiro. Vamos aí o mob da terra. Esse era o praticar. Esse é o duelar. Então esse sim, eu acho que... Não tem muito o que se fazer. Opa. Aqui já abriu a possibilidade, ó. De usarmos o nosso deck. Tá bom? Então a gente pode escolher se quer usar o nosso deck ou esse deck aqui, cara. Deixa eu ver, mano. Eu vou usar esse deck, galera. Só pra gente ver qual que é, tá? Queria usar mais o deck de dragão pra fazer a invocação do dragão de cinco cabeças. Mas também, como não é um deck que tá totalmente organizado ainda, vamos usar esse daqui. Vamos seguir o modo história, né? Parece ser um tipo de baralho interessante. Tá? Agora é um duelo normal, certo? Cinco cartas aí. Cada um puxou. Perfeito. A mão dele não veio tão boa assim. Ok. Enviar um card de monarca de somente para o cemitério e cumprir duas cartas. Tá. Esse aqui é importante. Ative esse card somente se o deck adicional... Tá. Vou tirar esse daqui. Puxei duas cartas. Perfeito. A gente puxou um monarca de oito estrelas. Dois monarcas, né? De oito estrelas. O Mobius e o Erebus. Vamos colocar esse monstro aqui. Vamos ver se a gente consegue... Cara, é interessante ver essa carta, mano. Mas com efeito a gente consegue invocar um monstro. Vamos ver qual que é o mais poderoso dos dois. Dois oitocentos, dois oitocentos. Qual que é o efeito dele? Quando este card for invocado por invocação do tributo, você pode escolher três cartas de magia. Beleza. E esse daqui? Você pode enviar duas cartas de magia com nomes diferentes na sua mão. Do cemitério. E se isso acontecer, embaralha uma carta da mão aleatória. Do cemitério ao lado do oponente. Tá, acho que esse daqui é melhor, né? Acho que esse daqui é melhor. Ninguém tem dúvidas. Então, eu faço ativo. Tem um efeito ainda? Ah, o efeito, claro. Dando pro monstro, né? Beleza. E aqui a gente pode fazer o seguinte ainda. Podemos... Né? Descartar esse monstro de oito estrelas da mão pra puxar mais duas cartas, cara. Hum... Posso ativar esse efeito dele? Olha só que deveras interessante, né? Ele vai ser invocado no campo? Ele volta pra mão, cara. Que bizarro. E a gente ativou... A gente pode ativar mais uma vez ela. Caramba, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. Monstro é um forte demais, mano. Esse daqui é brabo, hein, cara? Dois oitocentos de dano. Beleza. Próximo turno a gente pode estar invocando mais um monarca, né? Vamos ver. Nossa, o cara consegue... A gente usa ele... Nossa. Muito, muito da hora. E esse daí? Nem sei o que que faz, mano. Vamos ver esse daqui. Joga pra zona X e faz a invocação. Nossa. Nossa, aí é... Ué? A gente é obrigado? Bom, bora lá, né? Nossa, mano. Todas as cards do deck, é isso? Qual que é o monarca mais forte? São todos dois oitocentos de ataque? Cara, eu vou colocar esse daqui. Parece com Exódia. Vamos selecionar outro? Não, só um. Nossa, cara. Que roubado, hein? Que que é isso? Ué? Ah, ele vai pra mão. Beleza. Opa. Tá brilhando aqui, é porque a gente pode ativar algum efeito. Ok. Efeito dele. Nossa, mano. Que que é isso, hein? Que deck bom, cara. Podemos ativar aqui mais alguma coisa? Mais um prazuma-x, né? Três cartas. Uma delas vai pra minha mão? Exato. Aleatória, né? Ok. É... Vou colocar essa daqui. Parece bastante o Exódia. Ah, mas a gente só pode... Entendi. Só pode um monarca por jogo, é isso? Só pode um monarca por... No campo, estar ao mesmo tempo? Tá bom. Já deixou nenhum card a destruir. É isso daqui, então. Não, não. Beleza. É, cara. Forte demais, hein? Os 800. É, mais um turno desse ele não aguenta, né? Simplesmente. Vão lá. Qual será a jogada do nosso amiguinho? Ó. Será o deck do Exódia? Será? Não, né? Ele não tá puxando muita carta. Quantas cartas ele tem no baralho dele ainda? 30. The Trick. 2 400, hein? Ih, caramba. Beleza. Não chegou na força do meu monarca. O efeito do monarca, caramba, é muito forte isso, hein, cara. Volta pra mão, mano. Caraca. Coisa insana, cara. É, vamos. Vamos atacar, né, galera? Acabou o jogo, certo? Não. Ainda não. Ok. Main 2. Vamos tentar invocar o monstro, certo? Agora esse cara escolheu um monstro do cemitério. Tá. Vou colocar o monarca de novo no campo, porque ele vai perder todo o ataque dele. Vamos colocar de novo aqui um monstro que parece um pouco o Exódia, né? Lembra um pouco. Mil de defesa, ok. Modo de defesa. Vamos sacrificar ele pra colocar um monarca em campo. Preciso de uma carta na mão do oponente. Pra quê? Descartar. Beleza. Bom, perfeito, né? Ele pode conseguir destruir o nosso monstro secundário, mas não vai conseguir destruir o nosso monarca aqui. Esse é o Testá-los. Legal. Um daninho bom, bacana, mas tudo bem. Ih, caramba. Invocou também ali um escudeiro? É, mas não é tão forte quanto os monarcas, né? Tudo bem. Vou puxar. O primeiro monarca. Tá, tudo bem. Vou tomar esse monarca meu aqui. Tem efeito aqui no cemitério. Um monstro. Efeito dele. Outro monstro. Perfeito. Com isso a gente pode invocar o nosso monarca novamente, né, cara? Caraca, mano. Que deck... Cara, gostei. Olha! Esse é como se fosse o Monstruise, né? Escolha um efeito opcional para ativar. Vamos ver. Barulho é uma carta da mão do oponente no deck. Tá bom. Já é o suficiente para mim, cara. Revele um monstro da sua mão, tal. Não, nem preciso disso aqui não, cara. É muito autossustentável o deck do monarca, né? Só pode um monarca puxo no campo, então ok. Para serem banidos. Vai essa aqui, né? Tem três já dela. Uma dessa. Ativar essa carta também aqui. Mil de ataque, ok. Vou colocar esse daqui. Não é tão especial quanto aquele, aparentemente, né? Mas ok. Cara, mas é muito efeito, mano. Descarte uma carta da sua mão. Essa daqui. É isso, cara. Caraca, mano. Mano, é muito efeito, mano. Olha isso como... Não sei mais o que eu estou fazendo aqui, cara. Tem mais 1400, ok. Vai passar a fase. Beleza. O monarca avança. Por último, tudo que você ativar. Você pode invocar a invocação especial. Você pode ativar... Este caso, você... Não pode... Ok. Tá. Aparentemente, a gente pode fazer uma fusão. Com esse monstro, que é uma trap, né? Que coisa interessante. 1400, cara. Vamos fazer aqui, né? Para a gente ver o que é... Olha o link aí, ó. Olha. Maneiro, hein? Ativar isso aqui. Ativar esse efeito monarca. Esse aqui. Nossa, é um Itakata. É o monarca primordial. Vou colocar aqui. Mais um link que a gente pode fazer? Não, não. Calma aí. Vamos ver aqui qual... 1400... Cara, os links são... Opa. 5 mil? Que isso? A gente não pode fazer. Ah, mano. 5 monjos devem ser invocados por invocação link. Caraca, mano. 5 mil, mano. É o dragão de 5 cabeças link, cara. Cara, que interessante isso. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui. Boa. Para a gente conseguir invocar novamente o monarca, né? Boa. O que é que é esse efeito que ele pode fazer? Caraca, mano. É muito efeito. É o monjo que invoca o teu monjo que invoca o teu monjo. Que efeito. Efeito que volta para a mão. Que não sei o que vai para a zona X. Nossa, meu amigo. É muito efeito, hein? Beleza. Nem sei mais o que eu estou fazendo aqui, mas ok. A gente pode colocar esse monjo? Não, não pode. Vamos para a fase de batalha. Vai. Nossa, ele vai ficar com 100 de vida, cara. Eu ainda não consigo ver a força do link, cara. Galera, vocês que manjam de Yu-Gi-Oh! O link é o tipo de... O XYZ é o tipo de fusão mais forte, mano? Depois do XYZ, o Yu-Gi-Oh! Começa a decair o nível das cartas. 2,900 de defesa. Ah, ele colocou o Spell Strike. É, mano. O campeão do mágico. Que maneiro. Gosto muito dessa carta. Pode dar extravagância. Ok, galera. Finalizamos aqui. Opa. Qual monjo a gente pode invocar? Tá, esse daqui eu sei que a gente pode, mas além desse... Vamos colocar esse daqui, galera? Normalmente, a gente pode... Faz muito se a gente pode, né? Colocar. O que a gente escolhe aqui? Será que ali é pra gente ver as cartas? Mas aqui, ó... Selecione... É, selecione o mais ou menos ser invocado. A gente não consegue invocar outro, a não ser esse daqui mesmo. É interessante porque eu fico vendo aqui, né? Como as coisas funcionam. Mas vamos finalizar com esse link. Ah, o golpe do mágico não leva dano, né? De batalha. Vamos finalizar aqui agora. Deveras interessante. Deveras interessante, mano. Ok. Crier. Aí liberamos duas coisas agora. O objetivo e esse bloqueado. O que seria esse objetivo aqui? Recompensas, ó. Muita recompensa, hein? Emergência dos monarcas. A gente ganha o deck estrutural deles? Deveras interessante. Vamos pro fim, então, aqui, né? Ó, os avanços dos monarcas que incorporam o próprio conceito de destruição prosseguem. Quantos incontáveis mundos eles já devem ter destruído? Tempestades de raios, nevascas, lava e catástrofes sísmicas. Todas as formas de destruição que assaltam o mundo. À medida que avançam, os monarcas ficam cada vez mais fortes, ampliando perpetuamente os limites da sua destruição. De sua destruição, né? O poder deles contamina todos os materiais por igual. Não há como discernir se os monarcas estão cientes ou não do que destroem. Eles avançam, eliminando por completo tudo o que entra em seus campos de visão, não importa o cenário. Contudo, em uma terra reduzida a escombros dos céus, desceu um criador. Olha que deveras interessante. Euter, Inter, Ether, o monarca celestial. Olha que bonito, galera. Um salvador desceu como se fosse um milagre em uma terra que aguardava sua destruição. Se tal criador pode ser considerado ou não como um dos monarcas, ninguém sabe. O solo no qual o criador pousou lentamente começa a reviver. Certamente chegará o dia em que esta terra, regenerada pelo criador, será destruída novamente. Mesmo assim, sem esperar a recompensa, Ether, o monarca celestial, preenche este mundo arruinado com a luz do renascimento. Ok, era só o finalzinho da história mesmo pra gente ver. Perfeito, cara. Ganhamos o deck estrutural. Simples. Ok, achamos um pacote de cartas novas. Desbloqueamos. Ir para a loja? Não no momento. Depois a gente olha isso. Vamos ver isso aqui que eu estou mais ansioso pra ver o que é isso. Desbloquear usando um item. A gente não tem 200. A gente não tem 150. Ok, eu não possuo o suficiente. Não consigo desbloquear isso ainda então. Tudo bem. Olha, galera, quantos já abriram aqui. Caraca, são muitas historinhas que tem, hein? Deveras interessante isso aqui. Sem muita alternativa agora, vamos primeiro pegar as missões aqui. Quatro missões que a gente já tem. Completas. Minha ações, né? 5.940 gemas. Vamos agora aqui, cara. Para o shopping, então. E vamos ver o que é que tem. Né? Que liberou. Pacote secreto. Elementos sobrenaturais. 23 horas restante. Custa 100 moedas o pacote, cara. Olha o monstro aí, ó. Monstro ás, por assim dizer. Que carta é essa? Ok, o senhor elemental. É, deveras interessante, né? Seria dos monarcas mesmo aí. Um pacote. Legal. Mas nesse momento não vamos pegar. Tá? Isso daqui. Eu fico em dúvida. Eu pego isso daqui. Eu pego o mago do pêndulo. Eu pego o universo de recontrato. O que é que eu faço, né, mano? Estou em dúvida. Aqui nesses pets, acessórios. Acho que é difícil eu pegar um. Se a maga negra aparecer, talvez eu pegue. Mas fora isso, difícil. Aqui é skin também. Nada muito importante. A proteção também. Só se vier alguma coisa que eu acho muito legal. Fora isso, não vale a pena esses acessórios. Tá? No especial tem um dual pets. Tá comprado já. E temos esses daqui também, cara. A gente não tem muitas opções de slivers ainda, por exemplo. Se os caras liberam todos os slivers, tipo, ah, compra aqui sliver toon. É, cara. Eu já compraria, né? Eu já compraria esse pacote legal aqui que realmente tá... Cara... A gente ganha isso? Eu não sei, mano. É obrigatório que a gente ganha? Não é, tipo, sorte? Deixa eu ver. A gente ganha esse deck inteiro, será? Ou será que aqui são coisas que a gente pode ou não ganhar? Cara, é muita coisa, hein, cara? Vale a pena demais, mano. Mas é que eu não tenho... Ó, um dragão branco, inclusive, né? Um dragão branco, inclusive. Tem cartas repetidas? Deixa eu ver se tem. Não tem cartas repetidas. O que eu acho que a gente não vai ganhar tudo isso, obviamente, né? Seria muito bobo acreditar nisso. Tá? Listas limitadas, tudo bem. Bom, então, galera. É isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram, tá bom? E muito obrigado, Konami, por criar essa obra de arte, essa maravilha que eu queria. Tô há uma década, pelo menos, querendo isso aqui, tá? Um jogo desse estilo. E, finalmente, temos. Galera, muito obrigado, vocês que assistiram, até a próxima. Valeu, falou, fui.